A gente vai falar coisas do tipo, a gente faz xixi na mesma hora? Não. Mas a gente faz. Não faz. Não é porque tem duas privadas, mas a gente sente vontade. 1, 2, 3. Mano, a gente tá muito engraçado. 1, 2, 3 e... Oi, amores! E aí, galeres! Ah, mano, pera. Oi, amores! E aí, galeres! O vídeo de hoje é... Não sei! Nem eu. Então, gente, hoje a gente veio gravar pra vocês, respondendo algumas perguntas. Que vocês me mandaram no Instagram e mandando pra Emily também, algumas. Não tinha muitas, tipo, que dava pra propor e ia ficar interessante. Então a gente tem uma tag no Google que chama Gêmeas. E a gente é gêmea, se vocês não acreditam, eu sei que eu sou mais bonita que ela. Não, eu que sou. É porque eu sou loira, natural. Mas a gente é gêmea. E nós somos gêmeas. A gente tem 16 anos. Sim. Tá. Eu vou começar pelo Insta. Se vocês não seguem, a gente no Insta segue. Tá passando aí embaixo. Que aí é mais fácil. Quando tem vídeo assim, a gente pede pra vocês mandar perguntas lá. Tá. E a Saeira não tá aqui porque ela tá na casa do namorado, né? Sozinha, né? Saudades, sozinha. Tá botando nós. Vitor Monteiros perguntou se você pudesse inventar uma coisa, o que seria e por quê? Nossa, a pergunta é muito complicada. Deixa eu ver. Uma máquina. Seria uma máquina, porque é mais legal. Que fizesse comida. Qualquer comida que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Micro-ondas, amor. Não, micro-ondas só esquenta. Deixa eu ver. Ou namorado, pra mim. Não, meu filho, aí não tem como milagre, não. Tem que ser uma coisa bem inovadora, eu tô pensando. Podia ser uma máquina do tempo. Já sei, umas asas que todo mundo pudesse comprar e a gente colocava e a gente voava. Pra qualquer lugar que a gente quisesse. Asa delta. Não é... Elas eram, tipo, pelo controle remoto, a gente podia mexer neles. A Julia Dernani DLR perguntou, você é de que cidade? A gente é de São Paulo, capital. Zona Norte. Aí não precisa falar, né? Vão sequestrar a gente. Não vão, não. Ninguém quer a gente. A Bia Lopes, beijo Bia, perguntou quem é mais velha. Eu. Eu sou mais velha a 5 minutos. É. Bota a fotinha da gente pequena. Onde é que você vai achar isso? Eu vou achar. Enfim, a Emrena mais velha, a mais parece que sou eu. Quando a gente era pequena, a gente era muito igual. Muito. Minha mãe vestia a gente igual, tipo assim. Ela de rosa, eu de verde. A gente era muito igual. Não tinha como diferenciar. Tá, a Thalita Dernani Luana perguntou quem for a mocinha primeiro. E fui eu. Apesar da Emrena ser mais velha, fui eu. E, nossa, foi muito cedo. Eu tô com 16 agora, acho que foi com 10 ou 11. Mano, você voltou na escola. De aniversário. Eu voltei na escola. Que louca. Eu não, pra mim foi super normal. Eu fiquei super triste. Tô, tipo, uns dois meses depois. É, mas é porque a Emrena já sabia o que era. Eu não sabia. E, tipo, eu fiquei super triste. Essa história é uma legal. Se vocês quiserem, a gente gravou um vídeo. Eu e a Emrena só contando como é que foi. A Thalita Dernani Luana perguntou de novo. Obrigada, princesa, pelas perguntas. Já fingiram ser uma outra? Não. Ai, gente, a gente... A imagem é muito sensual, né? Todo mundo que a gente convive, a gente convive muito tempo. Então, todo mundo sabe quem é quem. A Saia vai dos números. Ela perguntou. Quem namora mais? Te acho uma gatora. Obrigada, princesa, também é uma gata. Assim. A Yasmin já namorou. Eu nunca namorei. Eu acho que é Yasmin. Então, eu acho que eu tenho mais relacionamentos, tipo assim, sérios do que a Emrena. É, porque... Não sério, eu tenho vários, infelizmente. Porque... Ah, mas isso é antes. Agora eu não tenho nenhum mesmo. É, agora a gente tá encalhada mesmo, né? A gente tem que... Entrar no team. Já na... Essa aqui. Alana, Underline, Vitória, Underline 2. Já namoraram mesmo o menino. Alana. Deixa eu te contar que sim. Já? Nossa, eu ia falar que não. Como não? Ó, sério. Namorar sério, sério, não. E não com... E nem com consciência, né? A gente, pelo amor de Deus. Ah, a gente tava no quinto ano. Ah, era. Faz um tempo. Mas, tipo assim, hoje em dia, não. A gente... Já falei. Eu e minhas amigas somos assim. Namorado de amiga, a gente é... Como que é? É a mulher pra gente. Namorado... É. Isso aí. A gente... Não, gente, não. E também os namorados do canal, a gente é tudo feio, pelo amor de Deus. É. Vai, próxima. Quer que eu mostro pra você? Kelly.AlexandraW perguntou. Vocês já tiveram aquela telepatia de gêmeos sempre? Já, sempre. A gente... Toda hora a gente se olha e já sabe o que a gente tá falando. E quando uma chora... Quando ela era pequena, agora nem tanto. Quando uma volta chorava. Sim. Era muito assim. Qual o apelido entre vocês? Eu não te chamo de apelido. Nem eu. Eu evito te chamar, na verdade. É... Yasmin. Eu chamo ela de Yasmin. Ou Arraiz, Arraiz. A gente chama de Arraiz. É, verdade. É, a gente se chama de Arraiz. Porque a gente ama ser chamada de Arraiz. Então a gente se chama de Arraiz. Nossa, tô com dor nas costas. Tô ficando idosa. Qual era a brincadeira preferida de vocês? Meu Deus, trolar a minha avó. Meu Deus, era a nossa brincadeira preferida. Tipo, a gente ficava... Ah, minha avó podia subir aqui pra contar, né? O que a gente mais fazia quando a gente era pequena com você, avó? Dava susto. Conta o que a gente fazia. A gente tava lá no quintal e a gente batia no portão. E gritava, avó, avó, avó. E eu saia correndo que nem louco. Quase fartava. E era mentira. E era brincadeira. E a gente tava mentindo. E por que vocês vestiam a gente? A gente se vestia igual, não era? Hã? A gente se vestia igual, não era? Não. A roupa era igual, mas a cor era diferente. Eu contei todas as histórias dos livros que todo mundo sabe. Quando acabou, eu comecei a contar as minhas. É verdade. Eu abusava da minha avó. Ela ia correndo. O que te riria da nossa irmã? Ai, vai começar uma linda, saquinha. Não, é sério. Ela é muito bagunceira, muito. E ela é muito lesada. Não, mãe. Ela quer tudo na hora dela. Me dá muita agonia. Tipo assim, eu não gosto tanto de bagunça assim, mas eu deixo. Porque depois eu vou arrumar. Mas aí ela quer que eu arrume tudo na hora dela. Eu faço tudo na hora dela. É muito cansativa. É mentira. Ela é lesada. Tipo, ela pega o celular. Giro por Deus. Máximo que me lembra daquele dia que a gente tava atrasada pra escola. Ela parou no meio do elevador. E ficou mexendo no celular. E a gente olhando pra cara dela, inacreditada. Tudo calculado. Ela é muito viciada no celular. Isso que me irrita. Ela é muito viciada no celular. Isso é verdade, mas... A Emre me irrita muito mais coisa. Ela é muito grossa. Mimimi. Eu... A chata pra caralho. Não. Qual a comida que sua irmã menos gosta? Ah, eu sei uma sua. Que eu gosto, pelo menos. Maionese. É, e dela é mostarda. Tipo, tipo... Tipo, tipo... A única coisa que a gente não come igual é isso. Maionese e mostarda. Que ela não gosta de maionese. O resto... Tipo, tudo que ela come, eu como. Menos eu como mostarda, ela come maionese. Sabe? E a gente odeia legumes. É isso que a gente odeia. Se vocês pudessem viajar juntas, pra onde iriam? Ai, pra todo lugar do mundo. É, essa é a meta. A gente quer ir pra qualquer lugar. Pra Disney. Pra Disney. Pra Pará Grande. Pra Itaãem. Pra qualquer lugar, é sério. Tipo... A gente ama viajar. Eu amo viajar. E tipo... E sempre vou com a Emily. Mesmo que eu não queira, ela vai estar junto. Sim. Hoje ela não deixou sair, por exemplo. Óbvio que não. É... O que sua irmã queria ser quando crescesse? Quando você era pequena, você queria ser cantora. Eu lembro. Por favor. Você lembra o que eu queria ser? É... Não lembro. Veterinária e jornalista. É, jornalista, é verdade. Eu queria muito jornalista. Mano, eu queria muito ser cantora. E eu falava que a professora falava assim, tipo assim... Professora, eu ia ser cantora quando eu cresci. É, sabia? É, como você descreve sua irmã em uma palavra? Arrumação. Não tem outra. Tem sim. O que é? Fala. Companheira. Ai, infelizmente. Porque tem que estar comigo. Nossa, infelizmente. Meu Deus. Fala uma pra mim. Não tô pensando. Arrumação não é uma palavra. Determinada. Tipo assim, porque assim, ó. Eu sou muito dependente da Embriam às vezes. Aí, tipo assim, tem coisa que eu não resolvo. Eu sei que ela vai resolver. Tipo, tem uma novidade pro meu pai. Se eu não mandar, eu sei que ela vai mandar. A gente é doido, ó. Fazendo essa minha cara aqui, ó. Com que frequência vocês se falam? Todo dia, infelizmente. Que pergunta é essa? Mas assim, ó. Tem dia que a gente se fala. Tem dia que a gente não se fala nem na escola. Aí, chega de tarde, a gente tem que se falar alguma coisa. Tipo, vai almoçar, não? Então, meu Deus, a nossa conversa no WhatsApp é a mais engraçada do universo. Por favor, passa na tela, a nossa conversa no WhatsApp. Passa na tela. É a mais engraçada do universo. Porque a gente não se fala muito, tipo assim, se ela tá lá embaixo, eu mando um teste pra ela. E é a mais engraçada. Não dá. Todo mundo ri quando é. Vocês têm uma piada interna? Muitas, né? Milhares. Demais. Que eu nem consigo lembrar agora. Nem eu. Mas tudo é só a gente e nossas amigas, então. Nossas amigas mais próximas, né? O BDF, né? E o BDP também. Quem é mais alta? Eu acho que é a Emily. Não sou. Um centímetro, se for. A gente é do mesmo tamanho, gente. Qual é a coisa que sua irmã faz melhor que você? Arruma a casa. E cozinho? Não. E você? É. Edita foto, no máximo, assim. É. Porque eu não tenho... Só quando a Gabi Brante tá bom. Qual a sua celebridade de sua irmã te lembra? Chuck. A Gretchen. Não tem. Próxima pergunta. Transformar. Qual o tipo de música ou a música preferida da sua irmã? A gente chama pop em inglês, sabe? Tipo, Estados Unidos. Qual que é a minha favorita do momento? Não sei. Que eu ouvi ontem, que eu postei um status. A do... Justin Bieber. Yummy? Não, é... Show... That show me. That should be me. Making you laugh. That should be me. This is so... E a minha, é o quê? Eu falei ontem. Ah, mano. A dos cinco passos de você. Saltos ou rasteiras? Tênis. Chinelo. Qual o filme preferido da sua irmã? A gente sempre teve um que era, tipo, de nós duas, mas é que faz muito tempo. Maze Runner. Ah. Sempre foi, mas é muito tempo que a gente assiste. Ah, não. Quem é? Meu amor. Gente. É The Pork. The Pork, verdade. É, numa noite de crime. É, verdade. É, o que você mais gosta da sua irmã? Nada. Próxima. Se tem alguma coisa em comum? A cara? Tudo. Mano, que porra de pergunta é essa? Tipo, tudo. Mentira, tudo não. A gente é mó diferente. Tá, vai logo. Você tem a mesma personalidade? Não. Não. Eu sou muito sensível ao mundo. Eu só tô sensível quanto a gente tem, porque de resto eu não sou nada. Nossa, mano, a gente é mó diferente. Tipo, nossos amigos sabem. Yes. É mais difícil de lidar com a irmã do que comigo. Alguma vez... É. Qual a pergunta mais ou menos que fizeram em relação a ser gêmea? Se a gente gosta dos mesmos meninos. Ah, é verdade. Essa não tem noção nenhuma? Claro que não. Ela tem mau gosto. Ah, tá. Olha quem fala, né? A gente não... A pergunta é que todo mundo fala. Todo mundo fala. Ai, vocês gostam mesmo, menino? Ai, ela gosta de tal pessoa. Você gosta dele? Não, meu. Ele é feio. Beleza. Não é tudo não, filhota. Então, por isso. Olha, gente. Quando você fica ela aí. Não. O que você espera no restaurante fast food? Batata frita. Fast food? A gente não gosta disso. A gente não gosta de fast food, mas, tipo, se for pra pedir, o único que a gente gosta é McDonald's ou McMelt. É. E eu nem como... Foi porque os pais ajudam, senão a gente. Vocês são idênticas? Não. A gente é... De paz, tudo diferente. Vocês só sabem o que é isso. É, tipo, assim, gêmeos idênticos, só na mesma paciência. E gêmeos... Acho que é fraternos? Sei lá, não sei. Univitelinos, alguma coisa assim. Dormir nessa aula de hipologia, desculpa, Luana. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, comentem o que vocês acharam. Competirem com as amigas.